Então, já falamos do melasma inflamatório, nós já falamos do melasma por carência nutricional de vitaminas e minerais, já falamos um pouquinho do melasma hormonal, falamos agora do melasma emocional e tem o melasma também medicamentoso. Sabe aquela paciente que toma medicação sempre? Claro, tem aquelas que tem a medicação prescrita pelo médico, tá? Que o médico passa ali o tratamento, mas tem aquelas que se automedicam. Às vezes a nossa paciente toma sim uma medicação que o médico indicou, tá? Mas tem aquelas pacientes que tomam medicações por conta própria. E na semana passada eu atendi uma paciente que estava tomando aqueles prazóis da vida por conta própria. Acho que já faz umas duas, três semanas que ela veio e nós já fizemos o desmame. Ela já voltou e já feito o desmame e ela tá bem. Ela e o marido, ambos fizeram o desmame dos prazóis e deu tudo certo, então já é uma coisa a menos. Mas tem aquela paciente que não toma de uso contínuo, só que duas, três vezes na semana ela tem dor de cabeça, ela tem dor muscular e ela fica tomando analgésico, analgésico, analgésico. O que esse analgésico faz? Vai lá no intestino, cai esse comprimidinho lá e vai gerando permeabilidade no intestino. O intestino ele é como se fossem nossos dedos. A permeabilidade que nós falamos, que é o leak gut, é quando esses anéis do intestino se abrem. E aquele cocôzinho que deveria ir embora, permeia pra dentro do corpo. Então aqui permeia cocô, aqui permeia parasita, permeia tudo. E fica ali no corpo da nossa paciente, gerando mais inflamação, gerando mais intoxicação, gerando dores. Então aquela paciente que tem hábito de tomar medicação, então você tem que perguntar, você faz algum tipo de uso de medicação? Ela vai dizer não, porque ela não usa de uso contínuo. Só que você tem que repetir a pergunta, você toma remédio pra alguma coisa? Costuma ter dor de cabeça? Costuma ter dor no corpo? Toma algum tipo de remédio? Ah menina, então, pois é, nossa, eu tenho sempre dor de cabeça. Dói umas duas, três vezes na semana, eu tomo remédio pra dor de cabeça. Aí você já percebe que esse melasma pode ser medicamentoso. E esse medicamento vai gerar um melasma inflamatório na nossa paciente. Então tem aquela paciente que faz, e o medicamento não é só o intestino que ele vai alterar. Como ele é sintético, o nosso corpo não reconhece, o nosso fígado não reconhece. Vai gerando intoxicação. Às vezes ela ainda não está nesse processo de inflamação, mas ela já está no processo de intoxicação. E o processo de intoxicação, quando alto, ele faz com que o fígado não produza certo a parte da glutationa. E se não produz glutationa de forma adequada, logo nosso corpo não se despigmenta, porque glutationa é o nosso despigmentante mãe. Então quando nós começamos a alincar o nosso corpo numa fisiologia, nós passamos a classificar esse melasma de uma forma diferente. E olha como fica mais claro quando nós entendemos isso. Então o melasma medicamentoso existe e é real. E essa paciente pode estar tendo dor de cabeça por conta de uma intolerância alimentar. Claro que é muito fácil perceber quando a paciente toma um copo de leite e em seguida ela já tem uma enxaqueca. Ou quando o chocolate tem uma enxaqueca. Mas quando ela acontece de forma tardia, que pode acontecer três dias depois, é possível? É real? E rastrear isso é importante. Ela fala assim, não, calma, esse teu dor de cabeça quando? Hum, e quando foi de uma vez que você ingeriu bebida alcoólica ou consumiu glúten, lactose? Aí você começa a fazer o rastreio e começa a ver se existe uma recorrência a isso na vida da paciente. Porque às vezes ela fala assim, não, mas eu como pão e não me dá nada. Dá, só que não dá na hora. Então é importante rastrear isso, buscar isso. Pra conseguir realmente entender qual é a parte inflamatória dessa paciente. E entender o porquê de uso de tanta medicação. Porque isso tá fazendo mal. Isso tá fazendo mal. E é dessa permeabilidade intestinal aqui, que eu falei pra vocês que permeia, é que nasce as doenças autoimune. Então olha como é interessante quando a paciente tem essa informação e ela fala, não, calma aí. Eu quero ter uma doença autoimune no futuro, porque ela tem que olhar por este ângulo também. E ela fala, não, acho que eu vou começar a mudar a minha vida. Vou começar a mudar as coisas. Então, eu vou começar a mudar as coisas. Obrigado.